Quando aquele bote, se lembra quando um bote caiu dentro? Lembro. Ah, pô, eu ia naquele bote. Mas aquele bote que virou... Sim, tinha com dois, não virou... Olha, eu ainda lembro, ele ia com 17 pessoas e parece que morreram 11. Foi. Só não tem a seguir, mas eu lembro. Foi o maior corretivo do pessoal mais violenta, o pessoal mais violenta, o maior remédio. A senhora estava naquele bote. Ele estava. Mas a senhora sabia nadar? Quando o bote, quando era até dão, não é? Atravessava a gente do copo para os coelhos, né? Então, quando ele puxou o bote, eu me molhei, eu trabalhava em 13 de maio, na casa do dono do hospital Botorreio. Aí eu disse, não, para aí, que eu vou satar, que eu vou chegar lá toda molhada. Ele disse assim, quer descer, desce, porque o seguro daqui não perde a ponte. Aí eu ainda desci com água na cintura, mas quando ele não puxou, ele disse um abraço para frente. E ele estava muito carregado, né? O bote ia com carrega mais do que um ônibus, ia de 17 pessoas. O máximo que carregava era para carregar 12 pessoas no máximo. Eu achei que foi muita gente demais. Muita gente, porque ele não virou não, o bote. Ele fundou. Afundou de vez. Afundou de vez. Eu acho que ele não aguentou a água. Não aguentou o peso, né? Ele afundou por igual. Poxa, quando eu desci, a água estava na beira do bote, assim, eu disse, molha, sentado, a molhada. Então, espera aí, eu satiei com água na cintura. Aí fiquei esperando, ele chefe dele, que eu segurei aqui no pé da ponte. Eu passei ali, eu passei ali muitas vezes, mas eu sabia nadar, eu tomava banho, ia até a metade da maré, que a maré ali passava muita violência, né? Era força. É, era muito fundo. Aí, para arrumar aquilo ali, tinha que saber arrumar, né? Era pesado para passar ali. Tio.